ANIMATE ANIMAÇÕES MATEMÁTICAS Olá, eu sou Pitágoras e ficarei feliz em contar a história do meu famoso teorema. Eu nasci por volta do ano 570 a.C. na ilha de Samos, na Grécia Antiga. Desde cedo, fui fascinado pelo mundo dos números e pelas relações matemáticas. Decidi dedicar minha vida ao estudo e à investigação da matemática. Fundei uma escola em Crotona, na Magna Grécia, onde ensinei a AOS e meus discípulos muitos princípios matemáticos. Foi nessa época que desenvolvi o teorema que leva meu nome. Na verdade, as ternas que depois se chamaria Ternas Pitagóricas já eram conhecidas muito antes de mim. O que eu fiz foi generalizar essas ternas para qualquer triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras é uma relação fundamental entre os lados de um triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Eu provei que, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Para entender isso melhor, vamos considerar um triângulo retângulo com um lado vertical chamado cateto A, um lado horizontal chamado cateto B, e um lado oposto ao ângulo reto chamado hipotenusa C. O teorema de Pitágoras afirma que A² mais B² é igual a C². Eu cheguei a essa conclusão ao observar diversos triângulos retângulos e perceber um padrão nas medidas dos seus lados. Para provar matematicamente essa relação, usei métodos geométricos e aritméticos. Observe essa demonstração. É apenas uma de muitas. Vamos lá. Primeiro desenhamos um quadrado dentro do outro, de forma que nos cantos apareceram quatro triângulos retângulos. Juntando os triângulos retângulos, temos então dois retângulos de lados A e B, aparecendo assim naturalmente dois quadrados menores. Observe que o primeiro quadrado que desenhamos dentro do quadrado maior tem lado C. Logo, sua área é C², e os dois quadrados que apareceram tem lados A e B. Logo, suas áreas são A² e B². Então, é fácil observar que C² é igual a A² mais B². Vamos agora nos concentrar apenas no quadrado 1. Ao desenhar um quadrado de lado C dentro de um quadrado maior de lados A mais B, nós obtemos os quatro triângulos retângulos, como já dissemos. Sabemos que a área de cada triângulo é A vezes B dividido por 2. Se quisermos calcular a área total, temos que juntar a área dos quatro triângulos, que nos dá exatamente quatro vezes A vezes B dividido por 2 mais C², certo? Simplificando essa expressão, nós temos exatamente C² mais duas vezes A vezes B. Agora vamos nos concentrar no quadrado 2. Observando novamente a construção do quadrado 2, que foi dada pela união dos quatro triângulos, que geraram dois retângulos, e os dois quadrados que ficaram em evidência, os quadrados de lados A e B, já que o quadrado grande tem lados A mais B. Agora o que aparece para nós é justamente os dois retângulos de lados A e B. Sabemos também que a área de um retângulo é A vezes B, ou base vezes altura, como preferir. A união de todas essas figuras vai nos dar exatamente a área do quadrado 2. Veja, então temos que A² mais B, A² mais duas vezes A vezes B. Bom, já calculamos a área de cada um. E agora vamos escrever isso para que a demonstração faça sentido. Veja que a área do quadrado, 1 que é C² mais duas vezes A vezes B, e a área do quadrado, 2 que é A² mais B, ao quadrado mais duas vezes A vezes B. Equacionando tudo, temos que C² mais duas vezes A vezes B. A descoberta desse teorema teve um impacto significativo na matemática e na geometria, pois forneceu uma maneira de calcular o comprimento de um lado desconhecido em um triângulo retângulo. Isso abriu portas para inúmeras aplicações práticas e teóricas em diversas áreas do conhecimento. O teorema de Pitágoras é considerado um dos pilares da matemática e continua sendo estudado e aplicado até os dias de hoje. Sua influência é ampla e abrange desde a construção de edifícios e a navegação até a física teórica e a ciência dos dados. Espero que essa pequena história tenha sido útil para entender a origem do meu teorema. Se tiver mais perguntas, estarei aqui para ajudar. Legenda Adriana Zanotto Amém.